E aí, minha amiga Luísa, eu tô aqui com nossa convidada especial, a Tânia do Tudo de Bom, né? Do Mombolos, ela que já veio aqui no nosso programa, trazendo a receita de bolo. E hoje, a receita já está no clima natalino, né Tânia? Você trouxe um bolo de Natal pra gente? Sim, verdade. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, pra Tânia do Tudo de Bom, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Pra ser feliz, eu agradeço a oportunidade. E hoje vamos estar ensinando mais uma receita de um bolo de Natal. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada, porque pra mim o Natal é uma das épocas que eu mais gosto. Porque o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, né? Então, é uma época que celebramos a vida, o amor. Então, assim, as famílias se reúnem e vocês podem estar fazendo essa receita na ceia de Natal. Ótimo, então, ótimo. Uma boa aqui, você que é sempre assim, né? Benzenha. Adorei que você voltou aqui no nosso programa. Obrigada. A primeira vez você arrasou aqui, você estava bem nervosa, mas hoje você está mais calma, não tá? Ah, sim, estou. Ah, coisa boa. Então, vamos já passar aí na tela do pessoal de casa todos os ingredientes que a gente precisa pra fazer esse bolo. Vamos ver? Vamos lá, né? Vamos colocar aqui na batedeira o açúcar. Vamos só falar aqui, antes de começar, uma xícara de manteiga ou margarina, né? Isso. Duas xícaras de açúcar refinado, três ovos, uma xícara de leite. Adorei que você colocou a medida, né? Pelas xícaras, né? Porque às vezes quando é tantas gramas a gente fica meio confuso, mas o pessoal de casa já adorou. Duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de chocolate em pó, uma xícara de ameixa, meia xícara de passas e meia xícara de nozes e uma colher de sopa de fermento. E aí a gente já vai colocar na batedeira. Pronto, agora vamos bater aqui o açúcar. O que você colocou aqui? Vamos mostrar. O açúcar com a manteiga ou margarina, fica ao gosto, né? Certo. Então vamos bater aqui agora, né? Uhum. Já vai batendo. Soltam aí, galera. Aqui, né? Só pra... Aí agora que misturou a manteiga com o açúcar, eu vou acrescentar os ovos um a um, né? Batendo. Ok. Pra você aí de casa... Vamos. 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 Se inscreva no canal Enquanto ela está batendo aqui, a gente vai colocar os ingredientes na tela novamente Para todo mundo aí de casa anotar direitinho ou tirar uma fotinha Enquanto ela bate aqui, vamos colocar de novo? Se inscreva no canal E agora vamos acrescentar a farinha de trigo São duas xícaras e meia sem fermento Certo Duas xícaras e meia Isso, sem fermento Meia xícara de chocolate em pó O doce de ameixa Esse doce eu faço assim, eu coloco a ameixa com meia xícara de água e meia xícara de açúcar Que leva ao fogo até formar um docinho Ah, é fácil então fazer, né? Isso Aí acrescenta aqui o doce de ameixa Bem fácil de fazer As frutas cristalizadas Onde é que a gente acha essas frutinhas? É fácil de achar no supermercado? Sim, no supermercado, nordestão, atacadão Legal, sempre tem que ter a curiosidade de saber como é que se faz essa fruta Essas frutas cristalizadas, elas também podem ser substituídas Caso a pessoa não goste, pode estar substituindo por gotas de chocolate Com nozes também, que fica muito boa a receita Legal Aqui as passas As passas eu gosto de colocar de molho um pouco Uma bebida, pode ser licor, martini Porque elas são muito duras Então quando você coloca de molho, elas ficam mais macias Ah, interessante E aí tem que ser em qualquer tipo de bebida? Eu gosto de licor, pode ser vinho, licor, pode ser martini Por quanto tempo a gente deixa ela de molho? Uma hora Uma hora Antes de fazer a receita, né? Ok E aqui as nozes Vai parecer, é tipo um panetone, né? Isso, exatamente Se quiser, para ficar mais parecido com um panetone Em vez de colocar o chocolate, pode colocar mais meia xícara de farinha de trigo Legal Pronto Aí aqui a gente vai bater novamente Agora eu vou acrescentar o leite Já está dando uma consistência maior, né? Isso Mais sólida Vamos bater novamente Pronto Pronto Tá pronto? Não, agora eu vou colocar o fermento Estou apressado, né? Isso Agora falta só o fermento, porque você colocou a farinha sem fermento, né? Isso Eu prefiro usar a farinha sem fermento Porque eu acho que o bolo ele cresce mais, a textura Eu prefiro, né? Mas assim, o fermento eu não gosto de bater com a batedeira Eu coloco ele por último, uma colher de sopa, né? De fermento E eu mexo com a espátula Ah, legal Vai dar uma diferença aí? Eu acho que fica melhor não batendo, sabe? Eu prefiro colocar ele no final e mexer com a espátula Só mexer Isso Legal Ah, e agora vamos colocar numa forma untada, enfarinhada Vamos só mostrar aqui pra essa câmera, a gente pode mostrar aqui como é que ficou a massa? Pode, olha como a massa fica maravilhosa Olha como fica bem bonita E super cheirosa Bem cremosa Fica nessa consistência aí, né? Bem cremosa E esse bolo ele fica bem molhadinho, ele é muito saboroso, vocês vão gostar Ai, já tô louco aqui pra provar Aqui é a forma E aí você já untou a forma Sim, untada, enfarinhada E agora vamos colocar aqui a massa, né? Na forma A gente tá aprendendo aqui a fazer um bolo pra você fazer no seu Natal aí Com certeza é delicioso É tipo um panetone, né? Porque ele tem aquelas frutas cristalizadas, típicas do Natal A gente já aprendeu a fazer aqui a massa Agora a gente vai pro intervalo comercial Enquanto a gente vai colocar ele aqui no forno E na volta a gente vai fazer, né? A cobertura Vai deixar ele todo bonitinho aí E bem enfeitadinho pro Natal A gente volta daqui a pouquinho Oba! Agora sou eu aqui na cozinha maravilhosa com a Tânia Olá Olha, você já fez a massa do bolo, né? Isso Colocou lá quanto tempo no forno? 40 minutos 40 minutinhos é rápido demais, viu gente? A 180 graus Isso Forno médio Tranquilo, forno médio E aí ele vai ficar essa lindeza aqui Olha que bonito O bolo grande, hein? Dá pra quantas pessoas, Tânia? Torno de 20 pessoas 20 pessoas Dá pra muita gente A família inteira dá pra comer Qualquer coisa faz mais um, né? Isso Agora a gente vai ensinar então a cobertura, é isso? Isso Vamos lá então O que a gente vai precisar pra fazer a cobertura? Creme de leite Açúcar Chocolate em pó E manteiga Certo? Tom Fácil, né? Liga o fogo É fogo baixo, fogo médio Como é que você prefere? Eu coloco no fogo baixo Pra fogo baixo Esse aí já é, né? Tudo lindo Já é Olha, gente Já já a gente vai mandar beijo pra vocês de casa Hoje eu tô voltando aqui pra você feliz Vai ser esses dois dias aí Pode colocando na panela Enquanto isso Vai colocar tudo junto Isso O que você falou aqui Você vai botar dentro da panela e mexer Isso Ótimo Então, hoje eu tô de volta com meu amigo Paulo Martim Me recuperando aí da minha voz Como vocês estão percebendo Quero aproveitar e mandar um beijo aqui pro Marcos Alves Que tá assistindo o nosso programa A Rosilda A Rita de Candelária Joandra lá de Capimací Um beijo pra Adriana também Lá do Rio de Janeiro Rosilda A Isabelle lá da Redinha Um beijo pra todo mundo Que sempre é carinhoso com a gente E aqui no Você Feliz Ah, deixa eu mandar um beijo também especial Pra turma Pra loja Dasha Store Hoje eu tô vestindo mais uma vez Dasha Store Claro Quinta-feira tem desfile, hein? Aqui Mais uma vez com looks lindos Lá da loja Dasha Store Eu quero também mandar um beijo pra Lúcia E pra Lira Que foram lá na Dasha E aí teram que vir o programa Adoraram Um beijo pra vocês duas Não perdem um programa Mãe, filha Duas gatas maravilhosas Um beijo Obrigada Lúcia e Lira Todos os dias ligadas aqui no Você Feliz E aí você vai mexendo Até chegar a que ponto? Vai ferver? Como é que vai ser? Eu deixo em torno de 5 minutos 5 minutos? Ah, é rápido demais, né? Até a manteiga dissolver pelo menos Isso, e ele vai assim Ficando mais grossinho Aqui é a consistência que ele tem que ficar? Isso Aqui ele já está pronto Porque tem que esfriar Entendi Então assim, eu já trouxe Que maldade Deixa eu mostrar aqui na câmera 2 Essa é a consistência que ela vai deixar, tá gente? Apenas babem junto com a apresentadora Infelizmente eu não posso comer chocolate Por causa da minha voz Tem um monte de restrição Mas eu vou ter que experimentar de alguma forma A gente vai pegar um pedaço Porque eu estou com água na boca A gente não tem como não ficar com água na boca Vendo tudo isso E aí vai mexendo até ficar nessa conceita mais grossinha Ele vai engrossando em torno de 5 a 6 minutinhos Tá bom Para não agarrar no fundo e ficar queimado Isso, é verdade Eu vou desligar aqui Só para vocês terem uma noção do tempo que vai ficar aqui Agora você vai então rechear Deixa eu botar para o seu lado Porque eu acho que é melhor, né Tânia? É verdade Agora isso vem para cá Vamos fazer essa cobertura Vamos trocar tudo de lugar Vamos movimentar essa cozinha aqui Isso E aí agora vem para cá Deixa eu me tirar Isso daqui para ficar bem livre a cozinha Para a gente Daqui a pouquinho o Paulo Martins volta aqui Para experimentar junto comigo Olha, fica uma consistência bem cremosa Ai que delícia, gente Esse é o bolo natalino, tá? Dentro do bolo tem o que? Frutas cítricas Cristalizadas Cristalizadas Que já é a cara do Natal, né? Nossa, as ameixas E também se alguém quiser acrescentar outras frutas Pode Como o damasco Damasco tem tudo a ver E isso também A própria cereja Que eu vou colocar aqui como decoração Também pode ser usada dentro da mata O cheiro disso daqui tá enlouquecedor Meu Deus Por quê? Eu não posso comer Mas é tudo por um bom motivo Deixa eu mandar mais beijo aqui Para a turma do nosso WhatsApp 981056955 Vocês que estão curtindo Você Feliz Essa segunda-feira Cheio de coisas boas A gente já teve aqui artesanato A gente tá ensinando a fazer um bolo Para você levar para o Natal Da sua família Da sua turma aí no trabalho Amigos Com fraternizações no geral Nessa época do ano chega Sim Todo mundo tem que levar Algum prato gostoso Diferente Esse daqui tem tudo a ver com o Natal Porque é um bolo Com frutas cristalizadas Isso Ah, eu acertei Aquele panetone Todo mundo já conhece, né? Com as frutas cristalizadas Eu amo Aí agora você ainda bota Uma cobertura de chocolate Bate em cima Minha filha Perdição total Olha É, você tá mandando um beijo pra mim Melhoras Obrigada, Elza Um beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Vou melhorando aos poucos Deixa eu ver Tem outro recadinho aqui Fala pra Tânia Que a Margot Que é um bolo desses Eu sou fã Dos bolos dela Tá aí, Margot Tá, dá um recado então Obrigada Um beijo pra ela Um beijo pra você Margot Quem mais tá ligado No Você Feliz Deixe-me ver A Fran lá da Zona Norte Fran, um beijo pra você Obrigada sempre Pela audiência Aqui junto com a gente Toda a turma da Zona Norte Ligada aqui No Você Feliz Nosso programa vai ao vivo Até as 15 horas Lembrando que tem reprise Logo mais às 19h30 E o nosso canal no YouTube Se você perdeu Alguma parte dessa receita Que por sinal É bem fácil mesmo Sim Essa parte agora Tem que ter mais um caprichozinho Uma coisa mais delicada E essa cobertura Ela também Pode ser substituída Se a pessoa não gostar De chocolate Quem não gosta Pode estar usando O açúcar De confeiteiro Com leite No caso quem Açúcar de confeiteiro Com leite Como é que é Uma xícara Pega uma xícara De açúcar de confeiteiro E duas colheres de leite E vai dar uma caldinha Leite em pó Ou leite Não, leite mesmo Dissolvido Pode ser o em pó Agora dissolvido Entendi E leite de caixinha mesmo Isso Olha que interessante Vai dissolver no fogo Não, não leva ao fogo não Esse aí é só misturar O leite com o açúcar E fazer uma coberturazinha Que interessante Para quem não gosta De chocolate É, eu acho difícil Mas, né Tem pessoas também Às vezes que não podem Enfim Eu no momento não posso Mas Pronto Aqui eu vou colocar Para decorar Umas cerejas Cereja do bolo Que também Pode ficar assim A critério Essa parte da decoração Pode ser usado Morangos Porque isso vai do gosto Aqui eu estou usando A cereja Mas Se quiserem Substituir Por morango A fruta que preferiu O damasco Como a gente disse Que é a cara Do final de ano Porque esse bolo É um bolo natalino A Tânia Oliveira É boleira Está ensinando para a gente Qual é o Instagram, Tânia? É Tudo de bom bolo Tudo de bom bolo Daqui a pouquinho A gente vai deixar os contatos Tudo direitinho Para você Que não tem muito esse dom De fazer bolo Apesar que a receita É facílima Como a Tânia mostrou Para a gente Mas tem pessoas Que preferem já Comprar pronto Pela facilidade Não tem erro Quem não quiser fazer Pode ligar Para tudo de bom Que nós vamos Estar fazendo Essa receita Tem um alô aqui Parabéns Boa tarde Luísa Você está linda Melhoras que Deus te abençoe E esse bolo Está uma delícia Um beijão Para Macleide Do Conjunto Piranji Meu amor Muito obrigada Gente Que bom que vocês estão Mandando energias positivas Já já Eu estou 100% Mas como eu não aguento Tive que vim logo hoje Mesmo com a voz assim Mais ou menos E nem posso ficar falando muito Mas eu não consigo Aquela velha matraca E aí você vai decorando De acordo com o seu gosto Eu achei interessante Se você juntou A folhinha de hortelã Até pelo cheiro É porque assim O vermelho com o verde Natal A combinação de natal Total É verdade Totalmente natalina Alô família Minha família Com o par de mãe Que é lá de Mossoró Esse vai servir O meu prato desse ano Esse vai ser o prato Que eu vou levar Porque é super fácil de fazer Isso Amei demais O cheiro está incrível Já já Vou chamar o Paulo aqui Para ele provar Por enquanto Eu não posso comer ainda Mas a Paula Vem provar Vem cá Vamos chamar ela agora A sua filha E a Yasmin Oi Yasmin Tudo bem Muito bem vinda Como é que você está Você ajuda a sua mãe Como é que é É a gente Lá em casa Conselho Eu ajudo ela No que precisa Né Rede social Ajudar a fazer cobertura Essas coisas Entendi Mas quando você está lá Passando a cobertura Você dá aquela Colherada assim rápida Sim né Sempre que sobra Assim né A sua panela Como fala Dá uma aproveitada Então já que você É a social media Da sua mãe Que faz as redes sociais dela Fala para a turma de casa Qual é o Instagram WhatsApp Como é que é o contato Para quem quiser Fazer orçamento Perguntar valores Dos bolos E tudo que vocês oferecem Então nós Trabalhamos com Encomenda Então nós não Trabalhamos com Pronto de entrega Então você pode Entra nas nossas Redes sociais No Instagram Que é Arroba Tudo de Bom Bolos Ou nosso Facebook Que é Tudo de Bom Bolos Ou então Você pode ligar Para os nossos telefones O fixo Que é o 3208-4277 Ou então O WhatsApp Que é o 9903-9498 E nós Já estamos Assitando encomendas Para bolos natalinos Você já pode Ligar para Encomendar o seu E Essa é uma Das nossas opções E é basicamente Isso Ai menina Arrasou Tá vendo Um beijo Para você Deixa eu mandar Aqui o beijo Para a Jessiane E a Marli Que estão com água Na boca Com esse bolo Natalino Elas estão lá De Parnamirim Olha aí Que legal Essa turma boa De Parnamirim Quem não está Gente Com água na boca Com esse bolo A Gilvadete Mandou melhoras Querida Mande um beijo Um beijo Muito obrigada Gilvadete E a Benedita Lá do Alecrim Boa tarde Benedita Tudo bem com você Ela está aqui Junto com a gente Falando que está assistindo O programa Um beijão Obrigada Todo mundo Ligado Não vou ser feliz Vamos para um break Rapidinho Mas daqui a pouco A gente vai voltar Com meu amigo Paulo Que vai arrasar E vai provar Ele já está ali Com água na boca Olha a cara dele Está ventando Com água na boca E aí a gente vai para o break É rapidinho Na volta A gente vai repetir Tem muita gente aqui Falando no WhatsApp Pedindo para repetir A receita Os ingredientes Então a gente vai para o break E na volta Prometo que eu mostro Os ingredientes para vocês Que não conseguiram pegar Tudo direitinho Tá bom? A gente volta já De volta Cheguei Claro Para o melhor momento Claro Vamos partindo logo Já experimentar A Tânia sempre arrasa aí Vamos mostrar os ingredientes Tem muita gente pedindo Aqui no WhatsApp Que perdeu algum detalhe Vamos pôr na tela Para a turma de casa Olha só gente Tira aquela foto aí Do celular Ou então anota rapidinho Papel e caneta na mão Super fácil de fazer Qualquer coisa Só também No nosso canal do YouTube Youtube.com.br TV Feliz Essa semana Já deve estar lá disponível Ai que delícia Olha aí Ai meu Deus Que coisa linda Deixa eu mostrar aqui Como é que ficou Essa câmera 2 Na 1 Câmera 1 Olha só Fica bem fofinho Bem fofinho E a massa Ela é bem molhadinha Eu gosto Para não ser aquela coisa seca Isso Vai Paulo Experimenta Eu infelizmente não posso Por recomendações médicas Mas eu sei que você vai me representar Muito bem Vou te representar bem Então e o pessoal de casa também Isso aí Tânia Muito obrigada Pela sua participação Eu te agradeço Foi um prazer A gente sempre adora Estar aqui com vocês Também Para tudo de bom É um prazer Grande Falta as palminhas Porque está muito bom Tudo de bom Bolo Sigam aí no Instagram Vocês estão vendo Que Paulo amou Não para mais de comer Só um beijo Eu que estou sem voz agora É isso gente O programa de hoje Vai ficando por aqui A gente deseja a vocês Uma excelente semana Segunda-feira Vamos com tudo Vamos com foco Força e fé Amanhã Feriado aqui na nossa cidade Mas tem programa também Tem sim A gente espera vocês Muito obrigada Mais uma vez Obrigada mais uma vez Tânia Muito obrigada Amanhã Estou de volta aqui Estamos de volta né Amanhã tem você feliz Quarta, quinta, sexta Enfim Para deixar sua vida mais feliz Tchau gente Tchau Beijo Fiquem com Deus É o que você deseja ter As más notícias Sempre vão chegar Me desanimar Me derrubar Vou te avisar Que vou estar bem Se te ofender Eu vou prosseguir Porque Eu vou prosseguir Mas a palma Se você Pode ver Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir